Olá, vamos falar do espectro do átomo de hidrogênio. O espectro do átomo de hidrogênio. Então, o átomo de hidrogênio, ele é um átomo que contém um próton, nós podemos colocar aqui, então, assim, desenhar dessa maneira, um próton, e tem um elétron em volta. E a distância entre o elétron e o próton vale R. E a energia que tem esse sistema é uma energia dada por essa expressão, e o que nós temos aqui é um potencial central, ou seja, uma energia que deriva de uma força central. Como nós sabemos isso? Porque é uma força que depende somente da distância entre as partículas. Nós pegamos aqui o caso mais geral, em que, na realidade, o centro é composto por vários prótons. Então, eu posso ter vários prótons aqui, e a uma distância R eu tenho um elétron. Seria um átomo onde todos os elétrons dele foram arrancados e só restou um elétron. O caso do átomo de hidrogênio seria quando nós fazemos, na expressão acima, Z igual a 1. Então, nós vamos fazer para um Z geral. Tudo bem? Então, nós temos que resolver a equação de Schering com esse potencial central, que é o potencial de Coulomb, que é o potencial de interação entre duas partículas carregadas. Uma com carga Z, E e a outra com carga menos E. Onde Z é a carga do núcleo atômico, positivo, e menos E é a carga do elétron que está girando em torno desse núcleo. Então, o que nós podemos fazer? Vamos fazer algumas definições que vão aparecer ao longo do nosso caminho. Então, nós temos α, que é a constante de estrutura fina. Essa constante de estrutura fina é definida como E², onde E é a carga elementar. H cortado é a constante de Planck e C é a velocidade da luz. Substituindo os valores aqui, nessa expressão, nessa definição da estrutura fina, nós temos um valor que é 1 sobre 137. Isso é um valor muito importante na física, que é o valor da constante de estrutura fina. Temos outra constante muito importante, que é o raio de Bohr. O raio de Bohr é uma medida, como o próprio nome já diz, é um raio, é uma distância. É H cortado, onde H é a constante de Planck. M é a massa da partícula. E E é a carga elementar. Fazendo o cálculo, nós vamos ter um valor, para esse raio de Bohr, de 0,529 vezes 10 a menos 10 metros. Ou 53 picômetros. Uma outra constante também é uma escala de energia, que é E² sobre A0, onde A0 é o raio de Bohr. Fazendo essa conta, nós vamos ter 27,2 eletrovolt. Então, nós temos uma escala de energia para os átomos, que é de 27,2 eletrovolt. Substituindo o valor do nosso potencial central, que é o potencial columbiano, potencial de Cúmube, na equação de Schoenig, nós temos essa expressão. Vamos lembrar que é essa equação de Schoenig, que nós vimos na aula passada, quando nós falamos de equação de Schoenig e potenciais centrais. E aqui nessa expressão, o que nós temos? O U que aparece aqui na expressão, o U que aparece na expressão, na realidade, ele é o R pequeno, vezes o R grande. Então, nós fizemos essa definição na aula passada, e por isso nós estamos carregando ela até aqui. Então, nós temos que ter isso em mente. Então, nós resolvemos para U pequeno, mas vamos lembrar que nós estamos procurando, na realidade, a função R. E R é U dividido pela variável R pequeno. E nós poderíamos aqui, como nós fizemos na aula passada, escrever U, que é uma função. U é uma função que satisfaz essa equação diferencial, que veio da equação radial para a equação de Schoenig. Nós poderíamos escrever ela, rotulando ela com E e com L. Haja visto que ela vai depender, essa função, vai depender da energia da partícula e vai depender do L, que é o momento angular orbital, que nós vimos na aula passada também. Então, essa aqui é a energia total da partícula, e essas soluções U vão depender da energia da partícula, além do L, que é o momento angular orbital. Vamos nos lembrar que, pelo fato do potencial ser um potencial central, existe uma série de consequências com relação ao momento angular orbital, que nós vimos na aula passada. Vamos definir uma coordenada adimensional Rho, ou seja, vamos fazer uma renormalização da nossa coordenada. Nós estamos trabalhando com a coordenada R, vamos trabalhar com a coordenada Rho, só que agora, essa coordenada Rho, ela é definida por meio desse fator de escala, que é o 2KZ, onde Z é um número atômico, nós estamos trabalhando, a zero é o raio de Bohr. E o K, no caso, o K, o K quadrado, ele vale essa constante aqui, ou seja, o K quadrado depende da energia, e depende desse fator que aparece aqui no denominador. Tudo bem? Então, fica claro que esse K, ele depende da energia. Então, na prática, a energia vai depender do K. E como a energia, como nós estamos tratando de estados ligados, a energia é negativa, então, com esse negativo aqui na frente, fica positivo. Então, K quadrado é um número positivo. Nós não sabemos, a princípio, qual é a natureza desse número. Nós sabemos, a princípio, que ele é um número positivo. E que a energia depende dele. Vamos falar um pouquinho da energia potencial efetiva. O que nós temos? Na nossa equação, nós temos, se nós olharmos aqui, nós temos esse termo, que é a energia, que é o potencial central, ele é atrativo, mas como nós vimos na aula passada, aparece um outro termo, que é esse termo aqui, que também é uma energia potencial, só que depende do momento angular orbital. Então, para valores de L diferente de zero, esse termo aqui é um termo de energia potencial repulsivo, ou seja, ele é um termo centrífugo, que tenta afastar a partícula do centro de força. Então, quando o momento angular orbital for diferente de zero, a partícula fica impedida de chegar perto do centro de força por causa desse potencial repulsivo. então nós temos a disputa entre o potencial atrativo, que é colombiano, e esse potencial aqui, que é um potencial repulsivo, que é o potencial centrífugo, que vem do termo centrífugo. Vamos lembrar que esse termo aqui, ele vinha diretamente da parte angular. A solução da equação de Schroeder depende do ângulo da colatitude e da longitude, ou seja, do teta e do fi. Então, esse termo, ele vem justamente dessa parte angular da equação de Schroeder. Desenhando essas duas funções num gráfico, o que nós temos? Um gráfico de energia potencial função da distância. O que nós temos aqui? Nós temos o potencial repulsivo que cai com R ao quadrado, desde que L seja diferente, que é essa tracejada vermelha aqui em cima, e nós temos também o potencial atrativo colombiano, está aqui por baixo. e nós temos o seguinte, em determinado momento, para R pequenos, que seriam esses R aqui, o potencial repulsivo ganha, tanto que o azul está positivo. Agora, para R grandes, valores grandes da distância, R aqui é a distância entre a partícula e o núcleo, aí o potencial atrativo de Coulomb ganha. Por isso que a linha azul passa abaixo do eixo, vai em direção ao R tendendo ao infinito, mas para valores de energia potencial negativo. Então, nós temos uma disputa aqui, para valores pequenos, para valores pequenos de R, o potencial centrífugo cria aqui uma barreira, que é essa linha azul aqui, impedindo que a partícula entre e vá em direção ao centro de força. por isso, nós chamamos esse potencial de um potencial centrífugo. E a soma dos dois potenciais, o centrífugo e o potencial colombiano, dá origem a essa curva azul, e essa curva azul nós chamamos de potencial efetivo, porque é o potencial a que a partícula vai estar submetida, a partícula não vai sentir nenhuma em outra, vai sentir os dois ao mesmo tempo. E só não vai existir o potencial centrífugo quando o L foi igual a zero, ou seja, quando o momento angular da partícula foi igual a zero. Substituindo na equação de Schroding a variável Rho no lugar da variável R, levando em consideração que o K tem esse valor, o que nós encontramos? Nós encontramos esse valor para a equação de Schroding. Então, nós vemos que a equação ficou um pouco mais simples, aquelas constantes desapareceram. agora eu só tenho aqui o K e nós podemos simplificar ainda mais essa equação de Schroding antes de resolvê-la para que a gente possa tomar algumas ideias de como se comporta a solução dela. Nós podemos fazer isso examinando os limites dessa equação. Note que nós temos aqui um termo de derivada segunda, só que temos um termo aqui que cai com o quadrado para a distância, temos um termo aqui que cai com a distância. Então, se nós pegarmos o limite em que a distância tende a infinito e olharmos para essa equação, o que acontece? Esse termo aqui ele vai a zero, esse termo também vai a zero porque seria um dividido por infinito e um número dividido por infinito ao quadrado, sobra só essa derivada e esse termo que está do outro lado da equação. Então, escrevendo ele aqui, os dois, a gente pode se perguntar o seguinte, qual função U satisfaz essa equação nesse limite? Então, a função U tem que ser tal que derivando ela duas vezes volta nela mesma. A única solução que satisfaz esse tipo de regra é uma exponencial real. Quando a exponencial for real, se você deriva ela duas vezes, ela volta nela mesma. só que lembre-se que nós estamos tomando Rho tendendo infinito. Para o valor positivo, quando o Rho tende infinito, o U tende infinito e nós não estamos interessados em soluções cuja função de onda vai infinito. Essas soluções não têm significado físico. Então, nós vamos tomar como solução U proporcional a E a menos Rho. Então, essa aqui é a nossa solução fisicamente aceitável para o caso que Rho tende infinito. Então, o que nós esperamos? Nós esperamos que lá no infinito, quando a partícula vai para muito longe, nós esperamos que a função de onda dela caia exponencialmente, decaia exponencialmente. Pegando agora o caso em que Rho tende a zero, o que nós temos? Quando Rho tende a zero, voltando para a equação, o que nós temos? Esse termo aqui é dominante frente a esse e frente a esse aqui. Esse é o termo dominante porque Rho ao quadrado é muito menor do que Rho. 1 dividido por um número que é muito, muito pequeno é muito grande. Então, esse termo, esse termo, ele ganha desses dois. Então, nós vamos ter essa derivada e esse termo aqui. Então, nós vamos ter uma equação desse jeito aqui. D2 D O2 U e aí passo para o outro lado menos L L mais 1 sobre Rho quadrado. aí esse sinal aqui de menos pode virar mais e aí você se perguntaria o seguinte, qual é a função aqui multiplicada por U e aí nós podemos nos perguntar qual é a função U que derivada duas vezes volta nela mesmo a menos de um Rho quadrado dividindo. Se nós olharmos, essa função que é Rho elevado a L mais 1 satisfaz essa equação e quando se deriva ela uma vez cai L mais 1 quando se deriva ela uma outra vez cai somente o L e sobra Rho a L menos 1 que é a mesma coisa que pegar a U e dividir por Rho quadrado e multiplicar por esse termo. Então, essa solução satisfaz aquela equação. Então, o que a gente espera? A gente espera que para Rho tendendo a zero a minha solução se comporte dessa maneira e nós esperamos para Rho tendendo a infinito ela se comporte dessa maneira. E no meio termo, ou seja, nem para Rho tendendo a zero nem para Rho tendendo a infinito ou seja, para valores entre esses dois extremos nós vamos ter uma função aqui W de Rho. Então, a nossa U ela vai ser o produto dessas três funções onde essas três funções vão ditar o comportamento dessa minha função. Então, Rho é uma função que precisa ser determinada e deve satisfazer a equação de Schoening e deve nos levar a uma equação muito mais simples. Então, pegando essa equação U agora que é escrita em termos do produto de três funções nós podemos substituir na equação de Schoening e aí fica claro que vai sobrar na realidade a função W então nós vamos chegar em uma função nós vamos chegar nessa equação para W do produto.